Comecei quente esse vídeo, fala a verdade, let's together, follow what you say, chico e trust, resumo, Morte EP, você gosta né? Cada coisa que passa você fica mais ansioso, eu sei como que é. E os caras estão elaborando para a gente poder trabalhar melhor esses vídeos né? É isso aí. Vou começar pela moto 3, tá bom? Muito bem. Eu não vi o classificatório, eu vi alguns relances, mas pelo que eu prestei atenção, eu vi o Arão Caneta, da Estrela Galícia, a equipe que a qual representa aqui no Brasil o Alexandre Barros, nós vamos colocar lá para fora, e tem o patrocínio deles. Ele apareceu no GP das Américas, né? Você vê que ele foi bem nos treinos e na corrida estava bem até cair. Tomou uma raiz ali e caiu. Então, se você pegar outras duas corridas, ele chegou às duas em nono, e na Argentina ele se classificou em quarto. Então, eu já expliquei um pouco da moto 3, é uma corrida que é puro vácuo. Vou resumir, é puro vácuo, então quem enfiar mais lá dentro e quem acelerar antes tem vantagem. O problema, que não é um problema, é uma coisa que você tem que se adaptar, é que a moto 3, apesar de andar muito mais do que qualquer 250, 300 cilindrados aqui, ela é uma moto que não tem muita força. Então, os high side são mais agressivos lá. Por quê? Porque um high side, quando o motor tem muita força, ou você empurra mais e a moto sai, né? Ou você dá um power slide que você sai acelerando com ela tracionada, né? Na moto 3, quando o cara sai muito tracionado e tal, ou ele acelerando muito inclinado, ela dá um high side e logo adere, porque o motor não tem força para empurrar isso. Então, o pneu já dera de volta e o cara é cataputado. Então, o que foi o que aconteceu com o Canet na corrida? Você gosta do... intermudo. Então, assim, o classificatório ficou o Canet, o Mir e o Fennati na linha da frente, tá? Seguido, que eu deixei uma colinha aqui, depois eu vou colocar até o resultado da corrida para vocês que me pediram no vídeo anterior. Nicolo Bulega, George Martin e o Fábio de Antônio. E o que brigava lá, que estava em segundo nas outras duas, ficou em nono, que foi o John McPhee, tá? Então, por exemplo, o Mir segundo, o McPhee saiu em nono e o Martin saiu em quinto, tá? Lembra que esses três estavam brigando direto nos outros dois. E nessa pista já mudou, porque dependendo de pista para pista, eu vou comentar disso na moto 2, que eu vou aproveitar o negócio do Nakagami, os nomes, né? Embaralham um pouco. E aí eu vou comentar de pista, mas só fazer o parênteses assim. Às vezes tem piloto que gosta mais de uma pista do que outra. E não gostar de uma pista é interessante, porque o cara corre mais sem entrada. Guarda isso aí, eu vou falar isso no moto 2. Bom, começou a corrida. Veja aí, seu filho. Você que curte Fennati, que eu gosto que ele é gréssimo. Dá uma olhada nisso. Sentiu ali, deram uma, uma, né? Afunilada nele, ele já abriu o ombro aqui e falou assim, então vem todo mundo que agora é nós. Então assim, o Fennati correu muito. O Fennati é um piloto que é muito bom, só que ele é muito agressivo. É válido um pouco de agressividade, mas tem que tomar um pouco de cuidado. E o Fennati foi um cara que nessa corrida, nessa pista, foi agressivo e conseguiu colocar o ritmo dele. Você vê que até na corrida, em alguns momentos, o Canet, tipo, começa com ele ali, tá não sei o quê. E o Canet até fica vendo assim pra ver, e aí, meu? Você vai querer dividir a carenagem, não se quebrar aqui, não vamos? Como é que vai ser? Se quiser vir, eu tô aqui, entendeu? E nessa, pra ver quando que é porrar a moto e ficar vendo qual que é seu comportamento dele, o Fennati colocou o ritmo e, tipo, mostrou, colocou o Canet no jogo dele, mais ou menos assim, entendeu? A corrida da moto 3 é sempre uma variação, tanto é que os caras que lideravam não aconteceu nessa corrida. Eu vou colocar o resultado aí, deixa eu até pegar aqui pra não falar besteira pra vocês. Então, por exemplo, o Fennati chegou em primeiro, certo? Martin, que tava na briga, chegou em segundo, perfeito? Então, você lembra que o Martin tava sempre na briga junto com o Mir, o John Mir, McPhee e Martin. O Martin chegou em segundo. O McPhee chegou em sétimo e o John Mir chegou em oitavo. Isso aí você vê como tem a variação de pista. Nem sempre, aí vai acerto, vai cabeça do piloto final de semana, é uma série de fatores que resulta isso. Mas você vê como a categoria moto 3 é uma categoria muito competitiva. Então, essa variação acontece sempre. Por isso que não dá pra falar assim, ah, esse aqui e tal, ela é constante essa categoria. Então, o resumo da corrida foi esse. Um Fennati que apareceu, colocou o ritmo, mostrou o jogo dele e a galera aceitou o jogo dele. O Canet tentou brigar, viu qual é que era ali, tá não sei o que. Mas uma acelerada maior deu uma raíça e acabou saindo pra fora e o bolo continuou lá e foi, certo? Moto 3, eu acredito que o título ainda está aberto. Cara, são 18 etapas, então é difícil falar de título, entendeu? Preciso de uma categoria tão disputada. Mas enfim, vamos pra moto 2. Moto 2. Bom, a gente viu um... Eu esqueci de um cara que eu assisti, eu lembro dele no GP da Austrália também, aquele cara que eu fiquei muito triste. E esqueci dele, essas etapas aqui, esqueci não dele, mas de falar. Eu vejo na corrida, no classificatório, lembro e esqueço de falar pra vocês. Mas tem um cara que chama Pazzini, que tá naquela equipe Italfrans, se eu falei o nome errado, mas é aquela azulzinha lá. Que agora, assim, é que a escrita é muito ruim de ler e eu já tô ficando cego. Mas o Pazzini é um cara que ele tem um problema e no manete esquerdo fica a embreagem e o freio. Pra você ter uma ideia, fica os dois juntos, tá? O dianteiro é só acelerador. E o cara anda pra caraco. Na última corrida do ano passado na Austrália, ele caiu. E tava ali junto com o... Em quinto ou quarto, se não me engano, enchendo o saco do Morbidelli e do Lute umas horas ali. Então, é um cara muito agressivo com a dificuldade que tem. Então, ele é um cara de tirar chapéu, toca pra caraco. E no classificatório, o Morbidelli liderou, ficou aquela disputa com o Marx, né? Tipo, um pouco, um pouco, um pouco. Aí o Morbidelli falou, chega, toma aqui, toma essa aqui. Aí o Nakagami veio em terceiro. E engraçado que o Nakagami não curte correr no GP das Américas. Não sei se é por causa da guerra que teve entre Japão e Estados Unidos. Não, mas ele não curte. E o que eu quero dizer, assim, abrindo parênteses aqui. O que é interessante, às vezes, de você não curtir a pista? Você fica com mais atenção, você estuda mais, você acerta com mais atenção, porque você não curte o lugar, então você fica mais perceptivo às coisas. Porque o final de semana que eu vim já é um final de semana tenso. Mas, às vezes, quando você gosta de uma pista, você fica mais relaxado. Por exemplo, você chega lá e fica, eu gosto muito de Goiânia. Então, em Goiânia eu me sinto bem. Então, eu fico mais relaxado ali. Eu gosto do clima, da cidade, tudo. Então, principalmente da galera lá também. Então, um abraço para o pessoal inteiro de Goiânia. Fica mais fácil assim, porque senão eu vou esquecer alguns. Então, quando você não gosta de uma pista, você tem do que você andar mais relaxado do que você gosta dessa pista. E para o Nakagami foi um bom, porque ele fez um belo classificatório e fez uma excelente corrida. Chegou em terceiro. Então, a classificação foi o Morbidelli, Pazzini, Alex Max, Nakagami, Lutti, Dominique Aguiter, que apareceu bem nessa corrida aí, Miguel Oliveira em sétimo. Aí, depois, meu chave é Simeone e Sandro Cordese em nono. Bom, deixa eu só falar uma coisa. O Pazzini, no classificatório, pegou a bota do Morbidelli e, ó, grifinho, traçado certinho. E, meu, fez no mesmo segundo do Morbidelli. E aí, é o seguinte, acho que devem ter avisado o Morbidelli, ou o Morbidelli, eu vi um mosquito e falei assim, mano, peraí, estou abrindo aqui o setor vermelhinho, está mó tesão, mas estão uns unidos estranhos aqui. E aí, tirou a mão, passou e tal. Que, lógico, você não quer dar a volta para o cara. E acabou com a alegria do Pazzini. Mas, assim, na malandragem ali, porque agora o Morbidelli, esse ano, é um novo Morbidelli. Então, ele é o cara que todo mundo quer. Então, você vê o Morbidelli na pista, é o Alvinho, né? Todo mundo vai embora, fala assim, opa, olha ali o Alvo, olha lá. Foi o que o Pazzini fez e tal. Que, talvez, se o Mark usasse mais essa estratégia de estigar o mestre, e na hora que der, passe o mestre, seria mais interessante do que ser melhor que o mestre. Nesse ano, que eu acredito que talvez o ano do Mark seja o ano que vem. Mas, por exemplo, você pega o Morbidelli, ele fez um feito que não aconteceu desde 2001. Eu vou colocar o nome do japonês aqui, que eu esqueci, está na tela aí o nome do japonês que fez isso. Mas, desde 2001, isso não acontecia. Então, o Morbidelli fez isso. Pô, estamos em 2017. Então, o cara ganhou as três primeiras corridas. Então, a gente vê o Morbidelli já diferenciado. Eu não posso falar que ele ainda está no título, que ele vai ganhar o título, porque tem 18 etapas. Mas, ele encaminha para, porque está muito sensato, está sabendo o que está fazendo e está andando liso. Essa é a diferença. Por exemplo, você vê o Mark saiu muito bem, largou, pegou. E se embananou ali, errou a curva e tal. Deu de presente para o Morbidelli, para todo mundo. E o Morbidelli foi lá, sumiu, passou e foi embora. Entendeu? Tanto é que a corrida ficou até um cozinho. Parecia um track day também a corrida, Moto 2. Se tivesse 50 voltas, virava a corrida e falava, não, da oitava volta em diante, meu, você assistia assim, mas você sabia que ia ser aquilo. Entendeu? Aí, o Miguel Oliveira estava lá no bolo, brigando sexto, sétimo e tal, não sei o quê. Errou numa curva lá também. Aí, o Cortese passou, o Agueter passou. Aí, acho que deu uma hora que deu um pau no transponder do Agueter. Não sei o que aconteceu. Se ele caiu na pista, sei lá que porra que deu. Porque aí, uma hora falava que ele caiu, tipo assim. E é legal que eu não sei se o pessoal fica com a tela lá de cronômetro de gata, não sei o quê, do SportV. Eu não sei como é que chega a informação para ele. Mas chegou uma hora que quando você está lá olhando os nomes, você vê que o nome caiu daquela pum, tal, você fala a solo, né? Ou o cara recolheu para o boxe. Aí, deu pum. Então, não sei o quê. Daqui a pouco, pum, quinto. Aí, você fala, caralho, mas o que aconteceu então? Então, ele errou e passou todo mundo na segunda curva, caralho. Aí, tipo, daí, pum, de novo. Agora foi. Agora, ele quer... Tipo, não, acho que o sensor estava com pauta, não sei o quê. Porque o... O Oliveira deu uma errada ali. E... O Agueter passou, foi embora. Depois, o Oliveira, com ritmo, voltou, aproximou e tal. Mas, não foi uma... Pô, o Oliveira está muito melhor esse ano do que ano passado. Está casado. Mas, poderia ser uma corrida que talvez poderia ser melhor. E você vê o Nakagami chegando em terceiro aí, forte e tal. Peraí só um minutinho, filho. Muito bem. Então, por exemplo, a corrida do Track Day da Moto 2. Depois de mais de três quartos de corrida, foi Track Day. Foi Mobidelli em primeiro. Astuto, total. Luthi, segundo. Só dá uma conferida porque estava ligado o quadro aqui. Vou colocar na tela pra você. Luthi, Nakagami, Alex Márquez, Dominic Eggler, Inigo Oliveira, Simone Corsi, Marcel Schiroter, e Xavi Vieira e Luca Marini. Tem um nome que é bom também, que é Quartararo, que se eu estivesse na equipe, seria vai caralho, né? Pro cara andar e tal. E, bom, essa é uma pegadinha, né? Praça é nossa e tal. Bom, enfim. Então, Franco Morbidelli ponta. Está bem encaminhado, mas não pode achar que venceu o campeonato, que ainda é a terceira etapa. Então, cabeça no lugar. Vamos tranquilo. E vamos acompanhando ele, pelo Brasileira, MotoGP, que foi grifinho máximo, certo? Então, eu vou começar pela classificação, porque já começa aqui sabadão, o classificatório estava nervoso, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o Rossi saiu com sono no classificatório. O Rossi acerta a moto pra corrida. Eu já falei isso, expliquei em alguns outros vídeos, tal, não sei o que e tal. Só que o Rossi saiu meio com sono, né? Então, ele estava lá no treino. Só que, sabe quando você não casa? Você está andando em um carro, tal, não sei o que. Então, o Vieira estava agressive total. E, porra, como colocava a câmera on-board no moleque, eu achei uma hora que a moto ia virar ao contrário, assim. Ele ia virar assim. De tanto que chacoalhava, ficava ao contrário, tal, não sei o que, não sei o que lá. Assim, tocada. O bagulho tremendo vermelho aqui. Tocada bruta, total. Tirando tudo da moto pra poder virar tempo. Então, no máximo. Só que, acho que talvez ele teria virado já o 2, 3. Naquela volta, que ele vem com tudo e o Rossi estava aqui meio que lento pra abrir a volta. Acho que ele estava naquela que saiu do boxe, não sei o que. O Vieira veio, né? O Rossi nem viu, cara. E o Vieira quase mata ele na moto dele, tal. E o Vieira ficou puto, porque eu sei o que é isso. Você está andando. Às vezes, o cara da frente também não tem culpa. Mas, assim, porra, você tem que andar rápido quando está no classificatório. Você não tem que ficar passeando. Se você quiser ficar passeando, você passei no track day. Num classificatório, você tem que andar rápido, não é? No classificatório, você põe um pneu que vai acabar cedo. Do jeito que o Rossi estava andando, parece aquele cara que ia pegar o alvo, entendeu? Não que o Rossi faça isso, mas parecia que ele queria pegar o alvo. Mas ele não estava pegando o alvo. Ele estava iniciando a volta dele e ia andar. Só que atrapalhou o Vinhales. E o Vinhales ficou puto. Porque, porra, você vem numa puta volta chique. E numa última curva para entrar, você, caralho, pega um cara que sai de mandar tomar no cu, entendeu? Coisa de classificatório. É que aí os caras já enaltecem, né? Aí já começa, tipo, porra, tal, olha aí, o clima já ficou uma merda no box, isso aqui, não sei o que lá. E aí, por exemplo, eu acredito que o cara que está sem cérebro, assim, assistindo na TV, fala, nossa, agora vai dar problema, não é amarra, meu Deus do céu, e agora? Não, não é assim. Os caras exageram pra caralho. Caralho, às vezes quando for assim, quando você se põe no mudo, assiste só o ronco do motor, sei lá eu e tal. Tenha noção das coisas, entendeu? Tipo, vai, não é? Não é assim, meu, o que aconteceu aqui lá que dentou deu uma puta merda no box, caralho. Né? Tipo, porra, eu andava com o pitch, às vezes eu fudia a volta dele, ele fudia a minha, eu andava com o pecorado, não sei o que lá. Chegava no box, ele falava, porra, meu, caralho, velho. Meu, uma vez em Goiânia, o Luca Bittencourt quase me mata. Tipo, ele chegou ali, igual o Zaco chegou no Rossi, tá ligado? Eu não sei se eu tenho esse vídeo, se eu tiver eu vou colocar, se eu não tiver eu sinto muito, mas o Luca Bittencourt vai se lembrar disso aí. Meu, naquela curva de Goiânia, que é de quinta, que você vai fretado ali, meu, eu entrei e o Luca estava numa volta mais rápida. Ele botou aqui igual o Zaco botou no Rossi. Eu não, jamais esperei que alguém ia colocar ali, não tem como você passar naquela curva ali. Ele botou, meu. Eu olhei, meu, tipo, na hora que eu vi que tinha uma volta aqui, eu levantei, ainda bem que dá pra passar rápido ali na parabólica, eu fui embora. Mas, tipo, porra, eu falei pra ele, foi assim, caralho, velho, eu falei, onde você vai, mano? Tipo, sabe? E aí ele, puta, mano, desculpa, tá não sei o quê, mas eu tava numa volta ali do classificatório que ia ser a volta à chave. Então, isso é uma coisa de corrida, tem que entender também, entendeu? Não é que, ah, nossa, tá não sei o quê. Até que o Marcos fez uma puta volta, aí o Valentino Rossi tava numa volta também, tava vendo 2 e 4. Aí o Marcos achou uma 2 e 2. Aí, lógico, pô, 2 segundos na frente do caralho e vira o Rossi mais dentro ali. Ih, o Rossi vai atrapalhar o Marcos. Você vai dizer pra lá, mano, não tá nem sabendo que é o Marcos que tá atrás dele, tá ligado? Tipo, para, mano, os caras são, os caras gostam também de exagerar um pouquinho, vai tomar no cu. Mas é que é legal, né? Porque daí os caras ficam, ih, vai dar pau. Tipo, então, meu, foi isso. E aí o Rossi tá um pouco lento. Mas esse classificou legal. Pegou ali quarto, quarto colocado. Foi bem. O Lourenço apareceu, pegou um sexto. Você vê que, né? Tá devagarinho indo, gradativo, progressivo. E o Marcos e o Marcos menteam um puta dono temporal. Ali a pista dele, a casa dele, não tem o que fazer. Então o moleque veio. O Vinhales veio junto na bota. Puta temporal também. Eu achei que a briga ia ter intensa na corrida. É o que a gente tá esperando já. Nós estamos, assim, o ano inteiro esperando pra ver o pega. Pra ver quem vai ter mais cérebro. Quem que vai grudar mais. Quem que vai ser mais agressivo. Mas não aconteceu isso ainda. Pedrosa veio. Zarco veio. Galera tá vindo. Então o ritmo tá acontecendo. Vamos pra corrida. Mas eu vou colocar o classificatório que foi o seguinte. Marcos, Vinhales, Rossi, Pedrosa, Zarco, Lorenzo, Dovizioso, Folger. Eu gosto que ele tá no top 10. Kirtlow, Redding e o Anony 11 primeiro. Vamos pra corrida. Puta, desculpa. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu gostei do Lorenzo na bota de apresentação. O Lorenzo pegou e saiu, mano, tal. Que eu acho que na última... Vou fazer uma brincadeira aqui. É lógico que não, tá? Mas tipo, vou fazer brincadeira. Por exemplo, quando você não tá muito bem, o que que você faz? Você pega a bota de apresentação, vai rápido. Porque aí você... Como o cara filma a ponta. Então se você tá imprimando a bota de apresentação, filma você um pouco, tá ligado? E aí acho que ele fez dessa. Falou assim, meu, eu vou sair aqui na frente, que a Trezão dá uma filmada e sai um pouco dos patrocinadores, né, velho? Porque depois da corrida eu não sei o que vai acontecer. Então aqui pelo menos dá uma filmada. Então ele saiu, mano, tipo, o ritmo de corrida foi embora, tal. Chegou no grid, deu 10 minutos pro pessoal chegar, tal. E beleza. Mas tô brincando. Aí o Lorenzo já começou a se embaralhar um pouquinho, tal. Começou a cair de posições, tá se acostumando com a moto, mas já foi uma corrida muito melhor pro Lorenzo, tá? É tipo, você vê que ele tá vindo num degradê. Eu acho que esse ano vai ser um ano de acostumamento pra ele. Se gostou do acostumamento, é um ano que ele vai se encaixar na moto. Aí, Marques, Pedrosa, Marques, Rossi e Vinhales. Aí o Vinhales tava em quarto numa das clubes, eu acho que ele pegou um bumpzinho, então não sei o que, porque foi uma queda besta, mano. Tipo, sabe naquela drena do tipo, porra, eu não posso deixar o cara abrir. Ele já tá, ele já, ele já tá, eles já tão abrindo o Pedrosa e o Marques. Tem um Valentino aqui que é embaçado passar. Eu não posso deixar os caras abrirem. Meu, vamos, 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 vamos. Pegou uma curva ali, um bumpzinho, alguma merda, porque, meu, ela deu aquela fecha assim que você cai da moto e você não acredita que você caiu, sabe? E ele foi reto. Aí, dali pra ali, tipo, já perdeu um pouco a graça da corrida, né? Você fala, pô, velho, eu queria ver o pega, não tá acontecendo e tal, não sei o que, beleza. Aí, Rossi, meu, naquele ritmo dele que ele gosta, laboratório, matemático, né? Agora ele tá mais professor em física com matemática, estudando, tirando o cingudinho, olhando placa, vai e tal, não sei o que. Pedrosa e Marques se matando lá na frente e tal. E, meu, daqui a pouco começou a vir um zarco. Um zarco, um zarco. O foda do zarco é que talvez ele tá, não é que é foda, ele tá muito agressivo e tá tesão pra caralho, mas ele tá acabando com os pneus dele e com a equipe. Então, tipo assim, não tá sobrando mais equipe pro final. Então, talvez se ele tivesse uma estratégia de pneu um pouco mais duro, não sei o que ele tem que fazer lá pra conseguir ficar no final também. Porque eu sei que, meu, o ritmo ele tem, mas a moto acho que tá acabando antes, entendeu? Mas aí, meu, o zarco começou a aparecer, sai, mosquinha. O zarco começou a vir, 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 começou a ser, olha, começou a ser mais rápido que o Rossi. E começou a chegar no Rossi. Só que assim, velho, aí vem aquela imagem que eu coloquei, tá aí. Meu, se você tá andando numa pista que tem, vai, 15 curvas, 19 curvas, não sei quantas curvas tem o GP das Américas agora, não vou me lembrar de cabeça. Mas você tem uma parte que é uma sequência de S's, que é uma de alta. Então, eu vou trazer pra sua realidade no seguinte, imagina que você tá em Capuava, tá? Sabe o Capuava? Então, você tem a reta principal, faz a primeira curva, faz o S ali, o segundo S, faz a direitinha e vai pra uma sequência de S ali, não sei o que, que você passa reta nas duas ervas. Imagina você tentar passar alguém ali. Não dá, né? Dá pra passar na próxima, que você faz, tipo, entra na direitinha na bunda do cara, tal, lá na próxima direita, na próxima esquerda você passa. Ali é interessante você passar. E o Zé que tava tão drenadão, velho, que ele tentou passar o Rossi e não dava pra passar, velho. E, tipo, aí os caras também começam de novo, né, meu? Porra, e aí, tal, não sei o que, tal. Adoro não querendo penalizar. Não sei se, mano, é que só tem espanhol naquela porra, não é possível. Porque, tipo, eu não sei qual que é a linha de raciocínio. Mas, primeiro, só se colocar um espelho na moto do Rossi e aí ele fica olhando, tipo assim, ah, puxa, parece que ele tá chegando. Pera aí, então não vou entrar, né? O que que ele achou que ia acontecer? Tipo, o cara entra, pô, você tá numa curva de alta, você jamais imagina que alguém vai colocar ali. Beleza. O cara põe, tipo, vamos trazer, vamos pensar aqui de novo, vai, vamos colocar as duas situações só pra pensar aqui e tal. Então você tá aqui, você sabe que é uma curva de alta, você sabe que ninguém vai botar aqui. Você entra na curva, de repente aparece alguém. O que que você faz? Você recolhe e vai reto. Porque se você é um piloto profissional, pô, você achou que o cara ia fazer o quê? O Rossi é, tipo, tirar a moto, brecar e falar, nossa, olha o que ele fez. A gente ia bater, ia cair todo mundo, tá? Mano, o cara saiu ali onde deu e continuou dando grife e falou pro cara que falou assim, mano, você tá louco aqui? Você tá louco? Tipo, e continuou com a mão acelerada, acabou. E usar como eu, tipo, naquela que, porra, mas dava pra passar. Tipo, eu achei que dava, entendeu? E pro usar como é a hora que ele viu que o Valentino puxou um pouco mais o S e tal, ele achou que dava pra passar, é de corrida, pô. E foi interessante isso acontecer porque, porra, é agressividade, senão vai virar autorama. Então tem que ter o, só que, tipo assim, pô, o cara saiu, ele evitou a queda, foi reto, ia cair os dois. Porra, tal, talvez fizeram um cálculo que como ele passou reto ali com uma acelerada, isso iria 0,3 ponto do que fazer o chicane do que reto. Pode acontecer. Então fala, ah, vamos descontar 0,3. Mas, na minha opinião, não tinha que descontar nada. Porque é uma coisa de corrida. Tipo, porra, tem que pensar assim, caraco, o cara foi loucão, né, meu? Puta, se o outro não levanta, olha que charla pra serra também. Bom, enfim, tá de corrida, não deu nada pra ninguém, nenhum dos dois saiu fora, nenhum dos dois caiu pra trás, continuou na mesma posição, porra, segue o jogo, entendeu? Tanto é que eu achei inteligente pra caralho e amarra. Não põe a placa pro cara que foi penalizado. Tá certíssimo. Pra que que você vai embaralhar a cabeça do cara? Pô, o cara tá na corrida, constante, pegando os caras. Você vai colocar uma placa falando, ah, você foi penalizado 0,3 e tal. Mano, o Rossi ia falar assim, caralho, mas que penalização é essa? Tipo, qualquer ser humano normal pensa isso, né? Vacina um pouco da ronda, porque no final o Rossi passou o Pedrosa. Se tivesse avisado um pouquinho antes da penalização, que tava sendo estudado, não sei o quê, mas os caras já tinham, né? Se os caras tava fazendo caneta, os caras já sabiam. Já colocava lá o Pedrosa, ele ia assim, porra, ó, 0,3, o Rossi vai ser penalizado. Então dá um gás aí, que se você tirar essa distância, você tá em segundo. E vai ter avisado antes, entendeu? Porque o Rossi jamais ia ler a placa da ronda, entendeu? Então, tipo, você vai ler a da sua equipe. Você não vai ser curioso passando, porra, não, o GP, você quer ser curioso e ficar vendo a vida alheia, né, mano? Tipo, os caras não são, né, que é brasileiro que não faz porra nenhuma, que gosta de ficar vendo a vida alheia do outro. Não, o cara tá correndo a corrida, se você gostou desse exemplo, né? Enfim, então assim, a corrida foi animal, aí o Curtilo apareceu de novo. Curtilo aqui, mano, velha guarda, estratégico. Pô, o Zaco passou, viu o Zaco acabar com o equipamento e falou assim, pera um pouquinho aqui que vai dar um minuto, só um minutinho, toma. E aí, meu, a corrida foi, o Lois caiu de novo. Eu não sei, porque o Lois, na época que eu assistia na Mó 2, eu não vi o Zafro traseiro. Não sei se é necessário e tá dando confusão ali, eu não sei qual é que é. Enfim, e a Noni, né, metendo no bolso do Lourenço, falou assim, mano, a minha moto, o cara chegou no meu lugar, pera aí que eu vou dar uma surra nesse maldito. E a Noni foi lá, conseguiu ter cérebro e fez uma corrida boa, né, classificou. Uma vez que o Rins se machucou e ficou fora, então, porra, legal, Suzuki é lá top 10. O Zaco teve um aparecimento ali, o Rossi passando o Pedrosa no final, o Pedrosa dando combate com o Marcos. Então, a corrida foi do caralho. Só que assim, precisamos entender que existem coisas de corrida, né. Então, é interessante isso acontecer e que bom que os produtos machucaram. Mas não tem que ficar, né, tipo, os caras aumentam muito o negócio, é muito impressionante, velho. É isso que dá tristeza. Mas a corrida foi um tesão, vamos agora dar a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui. Na verdade, essa análise foi mais de corrida. Eu quis analisar mais esses impactos para a gente ter uma visão mais perto da nossa realidade, né. Então, por exemplo, você está na rua, no meio de carro, o cara bate atrás de você. Quem que está errado? O cara que bate atrás, não é? Exatamente. Então, por exemplo, se o Zaco vem atrás do rumo, né, pum, ele veio de trás. Então, só para a gente começar a entender um pouco melhor e não se aventurar do tipo, Oh, shit, what the fuck is it? Tipo, entendeu? Calma, vamos analisar com calma, não sei o que. É isso, filha. Let's together and follow me because it's dangerous. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo o próximo. E tamo together total. Out.